Bufê e Lancheria Mendes Bufê e Lancheria Mendes Miranda Mineração e Agronegócio Vendemos saibro, areia e aterro Contato Júlio Miranda Telefone 3031-0015 9908-4737 Ou 8102-8645 Miranda Mineração e Agronegócio Pigueirinhas Capão do Leão Equipe Gonzales, louças e eventos Tudo para seu evento em um só lugar Você escolhe o cardápio de acordo com o seu gosto Pratos especiais, quentes e frios Salgados fritos e folhados Saladas e frutas Temos uma parceria com Paulo Rodrigues e sua equipe de assadores especializada Equipe Gonzales, louças e eventos Contato, telefone 539-9148-0271 Venha fazer parte da nossa família Academia Garra de Tigre Fundada em 1996 Única academia de kickboxing de pelotas Oferece aulas de kickboxing, boxe, karatê, jidikundô, musculação, personal trainer, personal fight e ginástica feminina com peso O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 9h às 21h sem fechar ao meio-dia Venha treinar com o campeão mundial de kickboxing Grão-mestre Leandro da Costa Professor de Educação Física pós-graduado Praticante de artes marciais desde 1983 As aulas são para o público infantil e adulto de todas as idades nos naipes masculino e feminino Academia Garra de Tigre, rua General Osório, número 904 O telefone 53-999-88-0938 Garra de Tigre, a fábrica de campeões do sul do país Cantando, contando, com Adir Dias Cantando, contando, com Adir Dias Bifei Lancheria Mendes A verdadeira comida caseira num ambiente climatizado Bifei Lancheria Mendes Na Félix da Cunha, 609-A Entre 7 de setembro e Praça Coronel Pedro Osório Fone 3027-79-10 Bifei Lancheria Mendes Miranda Mineração e Agronegócio Vendemos Saibro, areia e aterro Contato Júlio Miranda Telefone 3031-0015-9908-4737 Ou 8102-8645 Miranda Mineração e Agronegócio Pigueirinhas Capão do Leão Equipe Gonzales, louças e eventos Tudo para seu evento em um só lugar Você escolhe o cardápio de acordo com o seu gosto Pratos especiais, quentes e frios Salgados fritos e folhados Saladas e frutas Temos uma parceria com Paulo Rodrigues E sua equipe de assadores especializada Equipe Gonzales, louças e eventos Contato, telefone 539-9148-0271 Venha fazer parte da nossa família Academia Garra de Tigre Fundada em 1996 Única academia de kickboxing de pelotas Oferece aulas de kickboxing, boxe, karatê, jidikundô, musculação, personal trainer, personal fight e ginástica feminina com peso O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h sem fechar ao meio-dia Venha treinar com o campeão mundial de kickboxing Grão-mestre Leandro da Costa Professor de educação física pós-graduado Praticante de artes marciais desde 1983 As aulas são para o público infantil e adulto de todas as idades nos naipes masculino e feminino Academia Garra de Tigre Rua General Osório, número 904 O telefone 53-999-8809-38 Garra de Tigre A fábrica de campeões do sul do país Cantando, contando Com Adir Dias Boa tarde meus queridos telespectadores Satisfação muito grande Chegando mais um programa Cantando, contando ao vivo A partir de agora E vamos dar um recadinho De atividade pública Pessoal que está na rua Vamos se cuidar porque A previsão é temporal É isso aí Vamos ficar alerta, esperto aí Porque diz que vai vir muita chuva Vento, coisa e tal Mas com certeza Com a proteção divina aí Tudo vai correr Tranquilo, né? Mas vamos Ficar alerta Em alerta, né? Programa Cantando, contando Sempre ao vivo Às segundas-feiras A partir das 15h30 horas Mandando um abraço especial A todos os nossos amigos e amigas Que curtem nosso programa Sempre às segundas-feiras Em especial A minha amiga Sandra Luz É nosso abraço especial Obrigado pela companhia Desejando uma boa semana De muita tranquilidade Vamos mandar um abraço especial Para os nossos amigos e apoiadores do programa Cantando, contando Ali do Bifê e Lancheria Mendes Aqui na Félix da Cunha 609A A melhor comida da cidade Com certeza Comida caseira De primeira qualidade Com certeza Bifê e Lancheria Mendes Carne de primeira O pessoal ali O atendimento Expert Primeira qualidade O atendimento ali No nosso restaurante Lancheria Mendes Vai nosso abraço especial Desejando uma boa semana A todos os nossos amigos ali Do Bar e Lancheria Mendes Com bons negócios Com muita tranquilidade Mais uma vez Vamos agradecendo Pelo apoio De vários anos Junto conosco Sempre E Recomandamos Nossos amigos e amigas Restaurante E Lancheria Mendes Sempre Ao meio dia Com a melhor comida Caseira da cidade Com certeza Sem problema nenhum É só chegar O atendimento De primeira qualidade Meu amigo Pelé Também faz parte Lá do Restaurante Mendes De repente com música Ao vivo Beleza Vai nosso abraço especial O Rubinho O Ademir A dona Cristina Toda a sua equipe De trabalho ali Do restaurante Lancheria Mendes Muito obrigado Mais uma vez Pelo apoio Ok Mandando um abraço especial Também pro pessoal Lá do estacionamento Na Neto Ali do Betinho Vai nosso abraço Obrigado pela companhia Né Sempre também Curtindo o nosso programa Ao vivo Nas segundas-feiras Obrigado pela companhia Academia Garra de Tigre Você que está Querendo fazer Os seus exercícios físicos Também Recomendo Academia Garra de Tigre Do nosso grande mestre E amigo Leandro Né Atendimento De primeira qualidade Também Exercícios Recomendados E sempre acompanhados Pelo mestre Leandro Né Está sempre na academia Acompanhando o pessoal Inclusive O pessoal Que está chegando Assim mais Pelas primeiras vezes O acompanhamento É normal Né Para que o pessoal Não se estrague Fazendo exercícios Indevidos Né Com certeza Academia Garra de Tigre Bem no centro Aqui na Rosório Né Ou melhor Na Deodoro Né Entre Marcílio Dias E a outra Ok Vai nosso abraço Especial Ao mestre Leandro Né Desejando Uma boa Semana Com Bastante Exercício Com bastante Ginástica Enfim Né Você que está Querendo Se exercitar Procure Academia Garra de Tigre Com certeza Da melhor Qualidade O meu Dando um abraço Especial Também Para o nosso Amigo Que há vários Anos Está sempre junto Conosco Apoiando o programa O nosso Miranda e Farias Vai nosso abraço Obrigado pela companhia Julio Uma boa semana De bons negócios Com certeza Extensivo a todos Seus familiares E os seus funcionários Lá da Miranda e Farias Vai nosso abração Obrigado mais uma vez Pelo apoio ao programa Vários anos Junto sempre Com fone 9908 4727 8102 8645 E também 30310015 Miranda e Farias Grande Julinho Nosso abraço Obrigado E outra coisa Crack de bola Também Com certeza É isso aí Vou mandando um abraço Especial também Para a Shirley E seu filho Sandro Lá na Guabiroba Que estão sempre Junto conosco No programa Cantando Contando E em Piratini O doutor Rock E o Caúia Vai nosso abraço Obrigado pela companhia Programa Cantando Contando Sempre as segundas-feiras Ao vivo A partir das 15h30 Vamos chegando então Com as primeiras músicas Do programa Assim A pedido Uma música Solada Rabo de Galo Simbora Assim Desse jeito Ao vivo Ao vivo O programa Cantando Contando Né Em breve Estaremos No Rincão Nativo Fazendo uma festa Vai o nosso abraço Especial Ao pessoal Do Rincão Nativo É Isso aí Dá um pouquinho De volume Aí ô menina Aí Aí Música 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 Programa Cantando, Contando a Petido, né? Música do programa, Raul de Galo, aí, para os nossos amigos Julinho, outros que nos pediram aí, vai, nosso abraço especial, obrigado pela companhia. Música 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 Vendemos saibro, areia e aterro. Contato Júlio Miranda, telefone 3031-0015-9908-4737 ou 8102-8645. Miranda Mineração e Agronegócio, Figueirinhas, Capão do Leão. Equipe Gonzales, louças e eventos, tudo para seu evento em um só lugar. Você escolhe o cardápio de acordo com o seu gosto. Pratos especiais, quentes e frios, salgados fritos e folhados, saladas e frutas. Temos uma parceria com Paulo Rodrigues e sua equipe de assadores especializada. Equipe Gonzales, louças e eventos. Contato, telefone 53991480271. Venha fazer parte da nossa família. Comandando a moça, comandando a massa. E continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô seu chacrinha. Raio Guerreiro. Alô, alô Teresinha. Alô, alô seu chacrinha. Musculação, personal trainer, personal fight e ginástica feminina com peso. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das nove às vinte e uma horas, sem fechar ao meio-dia. Venha treinar com o campeão mundial de kickboxer, grão-mestre Leandro da Costa, professor de educação física pós-graduado. Praticante de artes marciais desde 1983. As aulas são para o público infantil e adulto de todas as idades, nos naipes masculino e feminino. Academia Garra de Tigre, rua General Osório, número 904. O telefone 53-999-8809-38. Garra de Tigre, a fábrica de campeões do sul do país. Cantando, contando, com Adir Dias. Olha o branco! Cantando, contando, com Adir Dias. Olha o branco! Bifei e lancheria Mendes. A verdadeira comida caseira num ambiente climatizado. Bifei e lancheria Mendes. Na Félix da Cunha, 609-A. Entre 7 de setembro e Praça Coronel Pedro Osório. Fone 3027-79-10. Bifei e lancheria Mendes. Miranda Mineração e Agronegócio. Vendemos saibro, areia e aterro. Contato Júlio Miranda. Telefone 3031-0015-9908-4737 ou 8102-8645. Miranda Mineração e Agronegócio. Figueirinhas Capão do Leão. Equipe Gonzales, louças e eventos. Tudo para seu evento em um só lugar. Você escolhe o cardápio de acordo com o seu gosto. Pratos especiais, quentes e frios. Salgados fritos e folhados. Saladas e frutas. Temos uma parceria com Paulo Rodrigues e sua equipe de assadores especializada. Equipe Gonzales, louças e eventos. Contato, telefone 539-9148-0271. Venha fazer parte da nossa família. Academia Garra de Tigre. Fundada em 1996. Única academia de kickboxing de pelotas. Oferece aulas de kickboxing, boxe, karatê, jitikundô, musculação, personal trainer, personal fight e ginástica feminina com peso. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, sem fechar ao meio-dia. Venha treinar com o campeão mundial de kickboxing. Grão-mestre, Leandro da Costa. Professor de educação física pós-graduado. Praticante de artes marciais desde 1983. As aulas são para o público infantil e adulto de todas as idades, nos naipes masculino e feminino. Academia Garra de Tigre, rua General Osório, número 904. O telefone 539-9988-0938. Garra de Tigre. A fábrica de campeões do sul do país. Cantando, contando, com a Dir Dias. Bom nome do ar, então, com o programa Cantando, Contando. Quero mandar um abraço especial também a todo o pessoal que faz parte do coral da Pufpel. Nosso abraço especial à nossa amiga Maestrina Vera. E relembrar, ou melhor, lembrar aos amigos coralistas. E amanhã, a partir das 15 horas e 30 minutos, mais um ensaio do coral da Pufpel. Então, amanhã, terça-feira, a partir das 15 horas e 30 horas, estaremos reunidos novamente para mais um ensaio do coral da Pufpel. A Maestrina Vera vai em nosso abraço, desejando uma boa semana. E amanhã nos encontramos, a partir das 15 horas, então, para mais um ensaio do coral. Nosso abraço a todos os coralistas, nossos amigos e amigas. Mas mandando um abraço especial também ao meu amigo Plínio, que está sempre curtindo o nosso programa. Vai em nosso abraço, grandes goleiros, né? Fazia de tudo, embaixo das quatro paredes ali. Com certeza era um paredão, né? Vai em nosso abraço. Obrigado pela companhia, meu amigo Plínio. E meu amigo Dedé também está sempre curtindo o nosso programa. Semana passada, depois do programa, nos encontramos no café, batemos um papo, né? Então, obrigado pela audiência, Dedé. Grande zagueirão. Vai em nosso abraço especial. Obrigado pela companhia. Minha amiga Juliana, também sempre curtindo o nosso programa. Vai em nosso abraço. Obrigado pela companhia. E mais, meu grande acordeonista, e agora aluno também, né? Plínio, ou melhor, o nosso amigo Inácio Pinto. Vai em nosso abraço. Obrigado pela companhia. E aí, meu amigo, já viu o local para a gente abrir aquela casa que nós estamos conversando? Tem alguma informação aí para a gente conversar, ok? Queria dar nosso abraço especial. Uma boa companhia. Uma boa semana, né? Inácio. Nos encontramos no café para a gente bater um papo e tomar um cafezinho, ok? Meu amigo Paulo Torre, vai em nosso abraço. Obrigado pela companhia. Obrigado pela companhia do programa Cantando e Contando, sempre junto conosco. A nossa amiga Vanesca, proprietária do Rincão Nativo. Nosso abraço especial, desejando uma boa semana. Obrigado pela companhia. Meu amigão, umas carinhas, sempre junto conosco, vai em nosso abraço. Francisco Pinheiro, Chiquinho. Aquele abraço, Chiquinho. Uma boa semana. Obrigado pela companhia. Meu amigo Celso e Assinara, nossos parentes, vai em nosso abraço. Cid Marta, também vai em abração. Obrigado pela companhia. Quem mais? Fernando Tim, junto conosco, vai em nosso abraço. A Edema, a Edema também junto. Vamos em nosso abração. Nós vamos mandar um abraço especial ao nosso amigo Clóvis, lá do Capão de Leão. Obrigado pela foto, Clóvis. Relembrando o nosso tempo de atleta aí, né? Aí, nosso abração, Clóvis. Obrigado pela foto que tu colocou ali no nosso WhatsApp, ali, né, mãe? Relembrando, bons tempos, né? Com certeza. Um abração, uma boa semana, meu querido. Quem mais, junto conosco, nosso amigo Paulo, ali do restaurante Anorma, vai em nosso abraço. Obrigado pela companhia. O pessoal da equipe Gonzales, também sempre junto conosco, vai em nosso abração. Obrigado pela companhia. Vamos chegando com mais música, então, programa Cantando Contanto. A pedido também, né? Vai em nosso abraço, então, ao nosso amigo Carlinhos e a Sinara, né? Relembrando aí do Tim Maia. Primavera. Simbora! Simbora! Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Urbirinho, me faz favor, levanta um pouquinho aí que tô... Aí, beleza, meu garoto, que o teclado fica sem volume e fica ruim. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. É primavera, te amo, é primavera, te amo. Meu amor, trago esta rosa, para te dar, trago esta rosa, para te dar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo, e a chuva, hoje o céu está tão lindo. E a chuva, hoje o céu está tão lindo. E a chuva, hoje o céu está tão lindo, e a chuva, hoje o céu está tão lindo. E a chuva, hoje o céu está tão lindo. Quando o inverno chegar, quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Porque é primavera, é primavera, te amo, é primavera, te amo, meu amor. Trago esta rosa, para te dar, trago esta rosa, para te dar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo, e a chuva, hoje o céu está tão lindo. E a chuva, hoje o céu está tão lindo. E a chuva, hoje o céu está tão lindo. E a chuva, hoje o céu está tão lindo. E a chuva, hoje o céu está tão lindo. Eu preciso respirar, hoje o céu está tão lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentir. Eu preciso descobrir a emoção. E o céu está tão lindo. E a chuva, hoje o céu está tão lindo. E a chuva, hoje o céu está tão lindo. E 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 o céu está tão lindo. Cantando, contando, com Adir Dias. Bifei Lancheria Mendes. A verdadeira comida caseira num ambiente climatizado. Bifei Lancheria Mendes. Na Félix da Cunha, 609A. Entre 7 de setembro e Praça Coronel Pedro Osório. Fone 3027-7910. Bifei Lancheria Mendes. Miranda Mineração e Agronegócio. Vendemos saibro, areia e aterro. Contato Júlio Miranda. Telefone 3031-0015-9908-4737 ou 8102-8645. Miranda Mineração e Agronegócio. Pigueirinhas Capão do Leão. Equipe Gonzales, louças e eventos. Tudo para seu evento em um só lugar. Você escolhe o cardápio de acordo com o seu gosto. Pratos especiais, quentes e frios. Salgados fritos e folhados. Saladas e frutas. Temos uma parceria com Paulo Rodrigues e sua equipe de assadores especializada. Equipe Gonzales, louças e eventos. Contato, telefone 539-9148-0271. Venha fazer parte da nossa família. Academia Garra de Tigre. Fundada em 1996. Única academia de kickboxing de pelotas. Oferece aulas de kickboxing, boxe, karatê, jidikundô, musculação, personal trainer, personal fight e ginástica feminina com peso. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 9h às 21h sem fechar ao meio-dia. Venha treinar com o campeão mundial de kickboxing. Grão-mestre Leandro da Costa. Professor de educação física pós-graduado. Praticante de artes marciais desde 1983. As aulas são para o público infantil e adulto de todas as idades nos naipes masculino e feminino. Academia Garra de Tigre. Rua General Osório, número 904. O telefone 53-999-88-0938. Garra de Tigre. A fábrica de campeões do sul do país. Cantando, contando, com Adir Dias. Cantando, contando, com Adir Dias. Bifé e lancheria Mendes. A verdadeira comida caseira num ambiente climatizado. Bifé e lancheria Mendes. Na Félix da Cunha, 609A. Entre 7 de setembro e Praça Coronel Pedro Osório. Fone 3027-7910. Bifé e lancheria Mendes. Miranda Mineração e Agronegócio. Vendemos saibro, areia e aterro. Contato, Júlio Miranda. Telefone 3031-0015-9908-4737 ou 8102-8645. Miranda Mineração e Agronegócio. Pigueirinhas Capão do Leão. Equipe Gonzales Louças e Eventos. Tudo para seu evento em um só lugar. Você escolhe o cardápio de acordo com o seu gosto. Pratos especiais, quentes e frios. Salgados fritos e folhados. Saladas e frutas. Temos uma parceria com Paulo Rodrigues e sua equipe de assadores especializada. Equipe Gonzales Louças e Eventos. Contato, telefone 53991480271. Venha fazer parte da nossa família. Academia Garra de Tigre. Fundada em 1996. Única Academia de Kickboxing de Pelotas. Oferece aulas de kickboxing, boxe, karatê, jidikundô, musculação, personal trainer, personal fight e ginástica feminina com peso. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, sem fechar ao meio-dia. Venha treinar com o campeão mundial de kickboxing. Grão-mestre Leandro da Costa, professor de educação física pós-graduado. Praticante de artes marciais desde 1983. As aulas são para o público infantil e adulto de todas as idades, nos naipes masculino e feminino. Academia Garra de Tigre. Rua General Osório, número 904. O telefone 5399880938. Garra de Tigre. A fábrica de campeões do sul do país. Voltamos no ar então com o programa Cantando, Contando. Mandando um abraço especial ao nosso amigo Paulo Roberto Moraes. Um abraço, obrigado pela companhia. Meu grande amigo, proprietário ali do Boteco, ali embaixo do pavilhão do Pelotas. Vai nosso abraço especial a toda a galera ali do Boteco, ali do nosso amigo Paulo Roberto Moraes. Obrigado pela companhia, uma boa semana. Oswaldo Oliveira também junto conosco, vai nosso abraço especial. Grande craque. É isso aí, meu amigo renegado. E aí, meu garoto, tranquilo? Passeando novamente Pelotas. Um abraço especial, obrigado pela companhia. O Antônio Ivan Costa vai nosso abraço especial, obrigado pela companhia. Meu amigo Edir, lá no Fragata, um abração extensivo a todos os familiares, obrigado pela companhia. Quem mais? A família, a amiga Jandira vai nosso abraço especial, obrigado pela companhia. Meu amigo, gosta aí, noite ilustrada, grande craque, meu amigo Mico. E aí, garoto, tudo bem? Um abraço, uma boa semana extensiva a todos os familiares, obrigado pela companhia. Um abração. Vamos chegando com mais música, então, a pedido. Nosso amigo Nestor, assim, ó. É fundo da grota. Simbora! Segura aí, garoto! Fui criado na campanha, rancho de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um povo de chão, com os cabelos enfumaçados. Quando o rombeteiro dá, a canta geleira é quase o quadrado do dia. Dei por mim, garrei, o rei, ele é da trivarinha. O canta saracura vai cantando e boirada. Escuta o grito viçou, e lá no piquete, rei, eu te poto-tordio. Na boca da noite me aparecem um zorrilho vermelho Aperto de casa pra enxergar com a cachorrada Numa cama de pelego, moça, canca madrugada E escuto uma mão pelada, acuando no banhardal Eu me criei choquibuagol, voando o sistema antigo Comendo um feijão mexido, com pouca graça e sem sal Quando rompe teu dão, a canta chaleza, a canta clareza do dia Eu me garrei o rejeito na entrebaria Enquanto a paradura vai cantando emulirada E escuto um grito de sol, fila muito quente, reirejo com os tordidos Na boca da noite me aparecem um zorrilho vermelho Aperto de casa pra enxergar com a cachorrada Eu vou mando um alambra na beira de um corredor No cabo de um socador, com as mãos groteadas de calo No meu mão eu dou um estalo, e sigo a minha campereada E o mapeio desressaviado Voa e me espanta o cavalo Quando rompe teu dão, a canta chaleza, a canta clareza do dia Eu me garrei o rejeito na entrebaria Enquanto a paradura vai cantando emulirada E escuto um grito de sol, fila muito quente, reirejo com os tordidos Na boca da noite me aparecem um zorrilho vermelho Aperto de casa pra enxergar com a cachorrada Aperto de casa pra enxergar com a cachorrada Grita o sábio nas pitangas E bem na costa da sangra Berra a vaca e o bezerro No barulho do sincero Eu escuto os boi de canga Quando rompe teu dão, a canta chaleza, a canta clareza do dia Eu me garrei o rejeito na entrebaria Enquanto a saracura vai cantando emulirada E escuto o grito de sol, fila do piquete, reirejo com os tordidos Na boca da noite me aparecem um zorrilho vermelho Aperto de casa pra enxergar com a cachorrada Lá no centro do Capão Com o supiar do nambu No mato trincheiro jaco Grita o sábio nas pitangas E bem na costa da sangra Berra a vaca e o bezerro No barulho do sincero Eu escuto os boi de canga Quando rompe teu dão, a canta chaleza, a canta clareza do dia Eu me garrei o rejeito na entrebaria Enquanto a saracura vai cantando emulirada E escuto o grito de sol, fila do piquete, reirejo com os tordidos Na boca da noite me aparecem um zorrilho vermelho Aperto de casa pra enxergar com a cachorrada 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 Nasci lá no galpão E aprendi desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho E nunca conhecia um luxo E nunca conhecia um luxo Mas viveu fogo a pintão E quando alguém perguntava É isso que o velho gosta É isso que o velho quer É isso que o velho gosta É isso que o velho gosta É isso que o velho gosta Churrasco bom Cantar sem sair do to Ser amigo dos amigos Nunca fugit do perigo Meu velho pai me ensinou E eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Tudo que o meu velho gostou Churrasco bom, chimarrão Bandango trago e molhão É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, ponte, marrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Saí da minha parceira e me soltei pelos pás E hoje tenho uma prenda para me fazer uma paz E quando vier o piazer para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar o que deve se gostar Como o meu pai vou dizer Churrasco, ponte, marrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, ponte, marrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Saí da minha parceira e me soltei pelos pás E hoje tenho uma prenda para me fazer uma paz E quando vier o piazer para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar o que deve se gostar Como o meu pai vou dizer Churrasco, ponte, marrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, ponte, marrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Música Programa Cantando, Contando Estão chamando os nossos opões Voltamos de seguida Cantando, Contando Com Adir Dias Bifei Lancheria Mendes A verdadeira comida caseira num ambiente climatizado Bifei Lancheria Mendes Na Félix da Cunha, 609A Entre 7 de Setembro e Praça Coronel Pedro Osório Fone 3027-79-10 Bifei Lancheria Mendes Miranda Mineração e Agronegócio Vendemos Saibro, Areia e Aterro Contato Júlio Miranda Telefone 3031-0015 9908-4737 Ou 8102-8645 Miranda Mineração e Agronegócio Figueirinhas Capão do Leão Equipe Gonzales Louças e Eventos Tudo para seu evento em um só lugar Você escolhe o cardápio de acordo com o seu gosto Pratos especiais, quentes e frios Salgados fritos e folhados Saladas e frutas Temos uma parceria com Paulo Rodrigues E sua equipe de assadores especializada Equipe Gonzales Louças e Eventos Contato Telefone 539-9148-0271 Venha fazer parte da nossa família Academia Garra de Tigre Fundada em 1996 Única Academia de Kickboxing de Pelotas Oferece aulas de kickboxing, boxe, karatê, jitikundô, musculação, personal trainer, personal fight e ginástica feminina com peso O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 9h às 21h sem fechar ao meio-dia Venha treinar com o campeão mundial de kickboxing Grão-mestre Leandro da Costa Professor de educação física pós-graduado Praticante de artes marciais desde 1983 As aulas são para o público infantil e adulto de todas as idades nos naipes masculino e feminino Academia Garra de Tigre Rua General Osório, número 904 O telefone 539-9988-0938 Garra de Tigre A fábrica de campeões do sul do país Cantando, contando Com a Dir Dias Cantando, contando Com a Dir Dias Bifei Lancheria Mendes A verdadeira comida caseira num ambiente climatizado Bifei Lancheria Mendes Na Félix da Cunha 609A Entre 7 de setembro e Praça Coronel Pedro Osório Fone 3027-79-10 Bifei Lancheria Mendes Miranda Mineração e Agronegócio Vendemos saibro, areia e aterro Contato Júlio Miranda Telefone 3031-0015-9908-4737 Ou 8102-8645 Miranda Mineração e Agronegócio Pigueirinhas Capão do Leão Equipe Gonzales Louças e Eventos Tudo para seu evento em um só lugar Você escolhe o cardápio de acordo com o seu gosto Pratos especiais, quentes e frios Salgados fritos e folhados Saladas e frutas Temos uma parceria com Paulo Rodrigues e sua equipe de assadores especializada Equipe Gonzales, louças e eventos Contato Telefone 53991480271 Venha fazer parte da nossa família Academia Garra de Tigre Fundada em 1996 Única academia de kickboxing de pelotas Oferece aulas de kickboxing, boxe, karatê, jitikundô, musculação, personal trainer, personal fight e ginástica feminina com peso O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 9h às 21h sem fechar ao meio-dia Venha treinar com o campeão mundial de kickboxing Grão-mestre Leandro da Costa Professor de educação física pós-graduado Praticante de artes marciais desde 1983 As aulas são para o público infantil e adulto de todas as idades nos naipes masculino e feminino Academia Garra de Tigre Rua General Osório, número 904 O telefone 5399880938 Garra de Tigre A fábrica de campeões do sul do país Cantando, contando, contando, com a Dir Dias Olha o branco Alô, alô, rei a zero Voltamos ao ar então do programa Cantando Contanto Mandando um abraço especial A nossa amiga doutora Neuza Nosso abraço, obrigado pela companhia E também ao meu amigo Antônio Goski Um abração, obrigado pela companhia Minha amiga Alda Fonseca também que está sempre curtindo nosso programa Vai nosso abraço Meu caro Vinícius, obrigado pela companhia Uma boa semana Doutor Maurício Guimarães também junto conosco Vai nosso abração, obrigado pela companhia Doutor Olímpio Dias Jornal Aquele abraço, obrigado pela companhia Adair do Bar de Argolo Também sempre curtindo nosso programa Vai nosso abraço, obrigado pela companhia Quem mais? Minha amiga Zênia Vai nosso abração, obrigado pela companhia E quem mais está junto conosco sempre Meu amigo Igor, aquele abraço, obrigado pela companhia A Rosa Vrague Vai nosso abração, obrigado pela companhia Shirley Garcia Vai nosso abração Meu amigo Félix Inspetor da Civil Vai nosso abraço E esposa, obrigado pela companhia do programa Valdomiro e a Vera Sempre junto conosco Vai nosso abraço, obrigado pela companhia Roberto Munch Também junto conosco Vai nosso abração Obrigado pela companhia Quem mais? Grande capitão Rubinei Teixeira Dias E a Elisabeth Vai nosso abraço Obrigado pela companhia Nós vamos dar um abraço especial Ao Betim Estacionamento da Neto Que nos pediu já mais de uma vez Ronda E a gente então vamos A gente vai atender o pedido aí do nosso amigo Betinho Programa Cantando Contando Então chegando com mais música Fica assim O Betinho Então pessoal que curte o programa Cantando Contando assim E aí E aí E aí De noite eu rondo a cidade A te procurar Sem te encontrar No meio De olhares de espirro Em todos os bares Você não está Volto pra casa batido Desencantado da vida O sonho, a alegria me dá Dali você está De noite eu rondo a cidade A te procurar Sem te encontrar No meio De olhares de espirro Em todos os bares Você não está Volto pra casa batido Desencantado da vida Sonho, a alegria me dá Ah, se você me quisesse Esse alguém me diria Desiste Essa busca é inútil Eu não desisti Porém Com perfeição e paciência Sigo a te buscar Sem te encontrar Venho de todos os bares Rolando dadinho Jogando bilhado E nesse dia então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue no bar Na avenida Na avenida São João Rolando dadinho 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 De noite eu rondo a cidade a te procurar Sem te encontrar No meio de olhares de espio Por todos os bares e você não está Volto pra casa abatido Desencantado da vida Sonho, alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste, esta busca é inútil Eu não desisti Porém, com perfeita paciência Sigo a te buscar Sem te encontrar Meio cantadinho Jogando bilhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue no bar Na avenida Na avenida Eu não desisti, que eu não desisti Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste, essa busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Sigo a te buscar, sem te encontrar Bebendo com outras mulheres Jogando dadinho, jogando beliado E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue no mar Na Avenida São João Esse foi o nosso pedido Ronda Chegando com mais um Marina, morena, Marina Você se pintou Marina Você faça tudo Mas faça um favor Não vinde este rosto bonito Que é só seu Marina Você já é bonita Com o que Deus lhe deu Me aboici, briguei, zanguei Já não posso falar E quando eu me zango, Marina Eu não sei perdoar Eu já desculpei tantas coisas Você não arranjava outro igual Desculpe, morena, Marina Mas eu estou demais E quando eu me zango, Marina Marina, morena, marina, você se pintou Marina, você faça tudo, mas faça um favor Não pinte este rosto bonito, que é só seu Marina, você já é bonita, com o que Deus lhe deu Me aborreci, briguei, zanguei, já não posso falar E quando eu me zango, Marina, eu não sei perdoar Eu já desculpei tantas coisas, você não arranjava o trigo Desculpe, morena, marina, mas eu estou de mal De mal com você De mal com você Programa Cantando Contanto Vamos chamar dos apoios Voltamos em seguida para finalizar o programa Cantando Contando Com Adir Dias Bifei Lancheria Mendes A verdadeira comida caseira Num ambiente climatizado Bifei Lancheria Mendes Na Félix da Cunha 609A Entre 7 de Setembro E Praça Coronel Pedro Osório Fone 3027-79-10 Bifei Lancheria Mendes Miranda Mineração e Agronegócio Vendemos saibro, areia e aterro Contato Júlio Miranda Telefone 3031-0015 9908-4737 Ou 8102-8645 Miranda Mineração e Agronegócio Pigueirinhas Capão do Leão Equipe Gonzales Louças e Eventos Tudo para seu evento em um só lugar Você escolhe o cardápio de acordo com o seu gosto Pratos especiais, quentes e frios Salgados fritos e folhados Saladas e frutas Temos uma parceria com Paulo Rodrigues E sua equipe de assadores especializada Equipe Gonzales Louças e Eventos Contato Telefone 53991480271 Venha fazer parte da nossa família Música Academia Garra de Tigre Fundada em 1996 Única Academia de Kickboxing de Pelotas Oferece aulas de kickboxing, boxe, karatê, jidikundô, musculação, personal trainer, personal fight e ginástica feminina com peso O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 9h às 21h sem fechar ao meio-dia Venha treinar com o campeão mundial de kickboxing Grão-mestre Leandro da Costa Professor de Educação Física pós-graduado Praticante de artes marciais desde 1983 As aulas são para o público infantil e adulto de todas as idades nos naipes masculino e feminino Academia Garra de Tigre Rua General Osório, número 904 O telefone 5399880938 Garra de Tigre A fábrica de campeões do sul do país Cantando, contando, contando com a Dir Dias Olha o branco É isso aí, minha gente Chegando no final do programa Mandando um abraço a todos os nossos amigos e amigas Obrigado pela companhia Meu amigo Julinho É Amanhã estamos chegando por aí, ok? Valeu Bora assim, então, pra finalizar o programa Assim, ó Tchau Ah, que chamei o bom que você me faz Ah, que chamei o bom que você me faz Ah, que chamei o bom que você me faz Ah, que chamei o bom que você me faz Eu gosto quando a gente fica embaixo do chuveiro Você ensaboando o meu corpo inteiro Mistura de amor, desejo e sedução E paixão Adoro tomar com você café da manhã Ou ouvir você dizer que só sou tão ruim Que eu sou o dono do seu coração E paixão Ah, que chamei o bom que você me faz Ah, que chamei o bom que você me faz Ah, que chamei o bom que você me faz Ah, que chamei o bom que você me faz Eu gosto quando você fica emburrada comigo Mas depois de um beijo fica tudo lindo E a gente pega fogo em cima do colchão Que paixão Adoro quando você fez aquele seu vestido Colado e degotado, vem que mexe comigo É mais uma loucura, muita tentação Ah, que chamego bom que você me faz 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 Se inscreva no canal.